Olá, sou Marcelo Carneiro Leão e como reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e como cidadão, venho aqui me associar à campanha de combate à violência contra os mulheres. Em especial, falo para os homens, nosso lugar de fala não poderá ser no feminismo, mas pode sim ser no antimachismo. Podemos juntos, braços dados de todos, todas e todos, combater esse mal que assola a nossa sociedade. Por isso, eu digo de forma enfática e não somente digo, luto em defesa de ações de políticas públicas no combate à violência contra as mulheres, sejam violências físicas e ou psicológicas. Estamos juntos nessa luta. Um grande abraço.